PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPai Entrevista com o técnico Mano Menezes, professor, uma pergunta de Rafael Santana do GE.com Gostaria que você fizesse um análise do sistema defensivo no jogo de hoje, como você viu os três gols sofridos pela sua equipe? Bom, boa noite a todos. Não acho que tomamos gols por falhas no sistema defensivo. Tomamos gols por falhas individuais de jogadores que jogavam no sistema defensivo. É uma coisa diferente. então penso que o Bahia fez um bom jogo quando você perde sempre é muito difícil o treinador vir aqui falar diante do seu torcedor que o Bahia fez um bom jogo mas o Bahia criou oportunidades o Bahia desperdiçou gols o Bahia chutou duas bolas no poste o Bahia teve chances para sair daqui com a qualidade do jogo que jogou com resultado diferente cometeu falhas que não se pode cometer isso tem nos custado resultados importantes e tem sido uma tônica temos batido em cima disso acho que tomamos um gol que não podíamos ter tomado já na sul-americana isso nos custou uma derrota mas acredito que se a equipe jogar na quinta-feira voltar a jogar o que jogou hoje e ajustando essas falhas vamos passar na sul-americana e depois voltar a vencer no campeonato brasileiro Marcos Valença da Rádio Sociedade na penúltima coletiva você citou a qualidade do elenco e isso colocaria a busca de reforços mais difíceis por que esse elenco com qualidade não consegue evoluir em resultados? é uma boa pergunta eu sairia daqui de Santos mais preocupado se a gente não tivesse jogado nada tivesse feito um péssimo jogo estaríamos aqui reclamando de outras coisas ou apontando para outros caminhos que não fossem as soluções que temos dentro do elenco não quer dizer que nós não estamos procurando os reforços mas não pode ser qualquer reforço porque não seria um reforço como o próprio nome diz tem que acrescentar ao grupo que está aí e é isso que estamos tentando fazer Del Machado na Rádio Celso a equipe inicial foi em função do desgaste na Sul-Americana e da viagem de São Paulo? as duas coisas fizemos um jogo duro na Sul-Americana chegamos sexta-feira às 21 horas em São Paulo alguns jogadores não conseguiram se recuperar na proporção que era necessário para você fazer um jogo forte como o Santos exigiria que a gente fizesse então não se trata de poupar para a frente se trata de colocar os que estão melhores para render bem foi isso que a gente fez tirou aqueles que não poderiam ou que estariam um pouco mais desgastados e colocamos jogadores que renderam bem achei que Anderson Martins fez uma boa estreia Nino naturalmente substituiu o Hernando Ronaldo fez um jogo muito bom muito consistente Elber fez um ótimo jogo jogando pelo lado então Fecin já fez jogos anteriores também diante do Atlético iniciando como titular então temos jogadores de qualidade para poder fazer isso alguém até pediu que eu deveria ter repetido a equipe que jogou no segundo tempo contra o Atlético lá na Sul-Americana então parte desses jogadores estavam entrando em campo aqui diante do Santos e não foi por isso na minha opinião que deixamos de fazer o resultado Reginaldo Lima da Rádio Sociedade de Feira o Bahia perde mais uma partida com erros individuais hoje foram três o que está acontecendo com o time Olha erros individuais sempre são difíceis de explicar temos trabalhado bastante na conscientização dos jogadores no comprometimento de fazer sinto eles muito comprometidos em querer acertar mas temos cometido erros sem muita explicação hoje por exemplo numa falta sem qualidade nenhuma na cobrança do adversário abrimos a barreira e aí comprometemos uma defesa que seria relativamente fácil para Douglas então é isso que não pode acontecer já tinha diminuído hoje voltou a acontecer talvez até em função desse cansaço que daí diminui o nível de concentração você não consegue em poucas horas fazer uma retomada tão forte quanto é necessário em todos os jogos do Campeonato Brasileiro pela maior dificuldade Nilson Luiz da Itapão FM você entende que o goleiro Douglas vem passando por uma fase ruim e de muita insegurança você pensa em mudar no gol também já que tem rodado muita equipe não acho que Douglas tenha comprometido com suas atuações achei que o primeiro gol foi um gol que atravessou a área pelo sistema defensivo que temos e pelas ideias que temos aquela bola não pode sair de lá e parar aqui do outro lado não me pareceu nenhuma falha individual de Douglas nesse processo a falta que todo mundo pode discutir a barreira abriu e quando a barreira abre ela compromete a atuação do goleiro talvez até poderia vir a defender a bola esteve na sua mão escapou mas abrir a barreira naquela altura sempre é quase fatal Gabriel Rodrigues do Jornal Correio na sua chegada você se colocou como uma pessoa certa para resolver o problema da defesa mas o Bahia sofreu gols em 10 dos 11 jogos que você comandou o que está faltando para esse ajuste é uma questão de novas peças? eu achei que o sistema defensivo melhorou está mais seguro não podemos pegar a exceção de hoje novamente para analisar a regra a equipe havia diminuído o número de gols sofridos o percentual estava melhor hoje voltou a sofrer 3 gols novamente então não vamos pegar a exceção dos últimos dias para transformar em regra Manu Pichinga da Rádio Transamérica você veio com 5 modificações em relação ao time que começou o jogo passado uma por questão médica e outras não rodar o elenco porque precisa melhorar ou porque vamos disputar outra competição? rodar o elenco é necessário quando temos jogos muito próximos para que a equipe esteja com força para jogar cada jogo se acreditamos que temos um elenco de qualidade os jogadores estão preparados para entrar em campo os que entrarem tem que dar conta do recado e penso que volto a repetir não perdemos o jogo de hoje por isso Marinho Júnior da Metrópole FM você falou que considerava o Ramires um baita reforço porque esse atleta tem 6 jogos que não entram pois é temos tentado achar uma posição para o Ramires porque a equipe passou a jogar de uma forma que ou eu coloco o Ramires de volante ou eu coloco de terceiro de meio campo como o Danielzinho é o meia que tem apresentado em termos de criação aquilo que se aproxima mais do que queremos quando queremos uma equipe mais ofensiva então ele é o mais adequado para fazer essa função vamos trabalhar para que tenhamos um aproveitamento melhor Rodrigo Fragoso do Esporte Interativo tendo a cultura do futebol brasileiro uma pressão sempre grande em cima dos treinadores quando os resultados não acontecem o que é possível dizer sobre a evolução de trabalho e tempo para o técnico desenvolver o que ele deseja como um elenco o futebol não existe decreto não adianta eu vir aqui e pedir que as pessoas confiem de que possamos nós fazer isso a gente provou ao longo da carreira que fez isso várias vezes então por isso que o Bahia foi me buscar para fazermos o trabalho nessa etapa em que a equipe se encontrava tenho convicção de que vamos vamos evoluir sim temos evolução em alguns aspectos importantes da equipe temos que confirmar com o resultado aquilo que a equipe vem fazendo na maioria dos jogos que eu dirigi até aqui temos pequenas exceções que não fizemos bons jogos pequenas mesmo nesse conjunto de jogos então isso é que aponta para a expectativa de melhora também em termos de resultado e crescimento na tabela então isso é que eu acho que a gente tem que fazer a gente tem que fazer